Agora, na Plus EPM, Minuto CN7. Oi gente, bom dia. Ricardo Lima chegando com o Minuto CN7 desta manhã. As polícias civil do estado do Ceará e do Amazonas deflagraram ontem uma operação que teve como objetivo desarticular um grupo criminoso com atuação em golpes do falso alvará judicial e lavagem de dinheiro. As ofensivas policiais resultaram no cumprimento de 48 mandados judiciais, sendo 20 de prisão e 28 de busca e apreensão. As ações ocorreram nas cidades de Fortaleza, Maracanau e Pacatuba, aqui na região metropolitana, e fazem parte da intensificação ao combate às fraudes no país por meio de uma mobilização de operações integradas de inteligência por intermédio do Laboratório de Operações Cibernéticas, o Ciberlab, e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Essa informação completa você vai encontrar no nosso portal cn7.com.br Você ouviu! Minuto CN7!